Pra quem dança, pra quem canta, pra quem canta do ar Pra quem é da vida, quer a sua vida Descobre que quer essa dança, você não pode parar Nesse ritmo, pra mente, vem pra gente avançar Vai, 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 vai Deixa na tristeza e vem pra gente dançar Pra me dançar, pra cantar Mas tranquilo pra se acostumar Pra mim, na brincadeira, mas certinho Descubir dessa dança Descubrir dessa dança Desse ritmo pra mim, de dentro a gente vai dançar Joga! Vai, vai Vem, 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 vem Vem, chamam, viste, vim, 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 vim.